A gente tá olhando seis bolas aí, essas duas bolas aí estão olhando seis bolas aí, essas duas bolas aqui, ele ganha seis bolas. O que é que é que ele ganha seis bolas, ele ganha seis bolas! E aí o que é que ele ganha seis bolas? É só que a negra feita, fez a mão de uma massa mesmo com ele. Viu? Tchau! O que é que ele ganha seis bolas? Tá em brinquedo, eu tenho isso aí Te amo, cabelinho, te amo Seis mil O Belim ganhou seis mil aí Ave Maria Seis mil Três de cada Se é doido Bola da vida E a Argon Seis mil Nossa, perdida Nove a nove É assim você Taunivers É assim você Na Coelha Nossa, pera Até realmente Aperíba-os Agurão Aperíba-os Aperíba-os Grogan